Oi gente, hoje eu vim aqui pra mostrar meus esmaltes, que muita gente me pediu. Vamos lá, pra vocês conhecerem meus esmaltes, mulherada que ama esmalte. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu tenho essa caixa, ela é bem grande, tá vendo? Que eu coloco meus esmaltes. Então aqui eu tenho toalhinhas, duas toalhas, que estão cheias de esmaltes. Tem um vidro de creme, esse creme aqui eu coloco nas unhas pra amolecer a cutícula. E tem o vidrinho de água oxigenada, né? No caso tem esse aqui, ó. Água oxigenada não, gente, acetona. E aí, eu tenho esse potinho aqui que eu coloco algumas coisinhas paradinhas dos breguetes. Vou fazer unha, palito. Tem... Strass, um algodão grudado aqui. Tem alicate, tem esse... Essa base de dar brilho em cima do esmalte, com verniz, lixa. Tem os esmaltes que eu faço francesinha no pé. Eu deixo separado aqui pra não ter que ficar procurando toda vez que eu vou fazer. Porque eu só coloco francesinha no pé. E é isso. Eu tenho aqui, ó, uma pinça de pegar... De pegar strass pra unha. Pra tocar na unha. E é isso, gente. Esse vidrinho. Aí, eu tenho essa colinha aqui, olha, que eu coloco o algodão, tá? E os esmaltes ficam aqui. Tem essa necessaire aqui, olha, que eu deixei. Só pra colocar as bases. Que são fortalecedoras. E eu tenho óleo de banana. Que sim, é que vende. Tá até derramando. Ele não pode ficar deitado. Tem que ficar em pé. Eu tenho um monte de palito. Que eu compro assim, que é muito mais barato do que comprar uma unidade. Eu tenho essas bases aqui que minha família, minha mãe e minha irmã trouxeram pra mim. Gente, é base pra mais de ano. Esse aqui, nem sabia que eu tinha isso, gente. Vou guardar pra lá. Elas me deram várias bases. De todas as marcas e tipo. Pra eu passar na unha. Que é fortalecedora. Tem vitaminas. Olha. Tem vitaminas. Tem tudo, tá vendo? Olha. Todo quanto é tipo de base, gente. Tem base aqui, olha. Da Impala. Essa aqui. Deve ter casco de cavalo. Alguma coisa assim, tá vendo? Tem de cravo. Então assim. Eu tenho base. Eu vou variando. Pra minhas unhas ficarem duras. Porque minhas unhas estavam muito igual ao papel um tempo atrás. E elas me deram. Me trouxeram. Porque aqui realmente. Pra comprar. Eu tava comprando umas de 10 dólares. E era uma porcaria. Então lá no Brasil. Ela compra isso por um e pouco. Dois e pouco. Muito mais em conta. E funciona mesmo. Isso aqui tinha alguns negócios aqui dentro que eu tirei. Que veio de decoração de unha. Eu guardei. Porque a gente já escolheu. Não precisa. Aqui tem uns adesivos de unha. Uns pelícolas. Inclusive eu separei bastante pelícolas bonitas. Pra dar no kit de... No sorteio. Né? E aqui estão os esmaltes. Vou mostrar pra vocês todas as cores que eu tenho. Coloquei aqui na mesa. Dizem entre alguns esmaltes. Eu vou colocando pra mostrar. Dessa marca aqui, olha. Dessa marca aqui, ó. É C. Eu não sei falar esse nome. Não sei se é Sinfocolor. Eu sei que ela é produzida aqui nos Estados Unidos. Olha. Feito nos Estados Unidos. Eu tenho várias cores. Eu tenho esse no dourado. Ixi! Que barulheira que vai tá esse vídeo. Tenho esse dourado. Que é maravilhoso. Já usei bastante. Cintilante. Tenho esse aqui no tom do rosa. Queimado. Só que ele é cintilante. Esse aqui é um rosa queimado. Sem ser cintilante. Né? Crimoso. Aí eu tenho esse aqui que é básico, gente. Esse esmalte aqui é básico, olha. Ele é um branquinho cintilante. Tem um glitter azul que tem que misturar. É. Tá vendo? Tem que misturar. Ele é um glitter azul transparente. Aí eu tenho um glitter prata transparente. Tenho esse azulzinho meio acinzentado maravilhoso. Gente, eu acho que é meu dedo ralando cenoura, olha. Ralei o dedo. Tem esse brilho que tem um azulzinho com lilás misturado. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tem um azul claro misturado mesmo. Lindo também. Esse verde que é brilho também transparente. Esse aqui é um... É um... Grafite, tá vendo? Um brilhante maravilhoso. Tem o preto. Esse vermelho, olha como é que eu já usei, gente. Que eu amo vermelho. Não é o que eu tô na minha unha, tá? O que eu tô na minha unha é outro. Vou mostrar pra vocês depois. Aí eu tenho um azul cintilante bem bonito. Um azul, que não é cintilante, cremoso. Maravilhoso. Um roxo cintilante. Um roxo meio queimado, meio acinzentado. Esse é um roxo. Na minha opinião, esse é um roxo cremoso. Então, dessa marca aqui, gente, eu tenho essas cores. Essa marca eu compro na faixa de R$1,90. R$1,99, tá? Na promoção eu encontro ele. Então, é uma marca que eu gosto e é barata. Porque tem marca aqui que é um absurdo o preço. Desses aqui, olha, eu tenho várias bases. Porque esse aqui você consegue encontrar de R$0,50, R$0,90, sabe? E aí eu tenho esse aqui que é de passar em cima do esmalte pra dar brilho. Você vê que ele é um pouco azulzinho. E tem várias bases. Porque eu fazia adesivo e tal. Aí eu tenho o branquinho dele também, que eu uso pra fazer francesinha. Minha irmã trouxe pra mim esmalte do Brasil. Ela trouxe esse rosa maravilhoso. Ele é bom que ele seca rápido. Esse vermelho aqui, gente, é uma marca cara. Marca gel. E ele... Não sei se é marca gel o nome, gente. É ele que tá na minha unha, tá? Maravilhoso. Continuando que a minha irmã trouxe. Ela trouxe esses esmaltes cintilantes pra mim. Que a sogra dela deu. Outros ela comprou. Tá? Tem um rostinho aqui, olha. São do Brasil. E aí ela me trouxe também essa coleção da Risqué. Que é a coleção nude da Risqué. Não sei se vocês conhecem, mas ela é muito bonitinha. Olha, esse aqui tem um pouco de cintilante. É o Gota dos Anjos. Aí tem... Essa aqui que é um pouco acinzentada. Maravilhosa. Essa aqui, olha. Grão de arroz. Coleção nude da Risqué. Olha só esse rosinha. Lágrimas de Vênus. Esse aqui eu comprei pra fazer francesinha. Que é lindo. Ele tem um pouquinho de brilho. Eu não lembro o nome. Acho que é pra IT. Não sei. É da Risqué também. Saiu a... A etiqueta. Renda, gente. Olha, bastante renda. Porque eu faço unha. E aqui um esmalte desse na faixa de 3 dólares. Dá pra comprar muito no Brasil. Então minha mãe trouxe pra mim. E esse aqui da coleção nude ainda. Que é o Doce Pérola. Tá? Aí minha irmã trouxe também, gente. A coleção da Bruna Marquezine. Que são aqueles degradê. Tá? Maravilhoso. Olhando assim no vidro a gente não dá nada. Mas quando coloca na unha, gente. É de parar o trânsito. Então ela trouxe esses tons aqui pra mim. Olha. Tá vendo? Trouxe esse verde. Trouxe esse azul. Trouxe prata e esse verde claro. Eu confesso que pra usar tem que ter paciência. Porque pra passar tem todo um processo. Tem que passar. Tem que colocar a unha aqui e tal. Demora muito pra secar. Tipo, você passa de manhã à noite. Sua unha ainda pode correr. Mas que de estragar. Se você deitar em cima dela, pode amassar. Então assim, não é um esmalte prático. Você tem que estar animado. Por isso que eles estão até cheios ainda, gente. Porque além de eu ter variedade de cores, eu quase não uso. Eu uso só quando tô animada pra passar esmalte e deixar durar. Ainda daquela marca baratinha que eu tenho as bases, tem esse glitter rosa aqui que é transparente. Tá vendo? O glitter fica um tempo sem usar. Olha. Tem que sacudir. Só sacudir que volta ao normal. Eu amo brilho, né gente? Então eu tenho brilho de todas as cores. Aqui dentro tem uma sujeira que eu vou limpar, tá vendo? Por isso que eu tô até tirando os esmaltes. Esse aqui grudou um algodão aqui. Mas ele é da Forever 21. Ele é lindo esse brilho, gente. Lindo, 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 lindo. Tá vendo? Eu coloco ele com rosa. Eu coloco com dourado. Por ele ter essas várias cores, ele fica maravilhoso. Comprei super baratinho na Forever. E a tampa dele tem que passar uma acetona aqui que grudou o esmalte. Depois grudou um monte de negócio. Tá horrível. Olha a sujeira, gente. Vai... Vai... Como é que fala? Sujando? Então a gente tem que de vez em quando tirar pra limpar. Essa marca, gente, é aquela marca do esmalte vermelho que tá na minha unha. É uma marca mais cara. Só que eu sempre encontro promoção. Então sempre tô comprando. Esse cinza é maravilhoso. Esse rosa aqui eu comprei. Assim que eu cheguei no Estados Unidos, maravilhoso, que ele seca rápido. Então é um esmalte assim, que é bonito. E você passa uma camada, já cobre. E seca muito rápido. Aí esse dourado que não pode faltar, né? Dourado e prata. Que são metálicos, gente. Quando vocês verem o metálico na minha unha, que é perfeito, vocês podem saber. Esse aqui. Essa marca aqui que tem essas bolinhas na ponta, é uma marca também baratinha. Eu encontro promoção dela. Quer ver? Pop Arase. Então assim, eu tenho esse tom roxo maravilhoso. Até tem outro roxo ali, né gente? E esse aqui, olha. Que é um roxo mais forte. Depois eu vou separar os esmaltes por tons pra vocês verem melhor. Aí eu tenho esse aqui, que é um roxo meio esverdeado, dessa marca aqui. Que eu comprei só porque tava em promoção mesmo. Então assim, eu achei lindo. Só tenho ele dessa marca. Aqui nesse cantinho, eu tenho uns esmaltes. Olha, tem esse aqui que dá 50% de desconto. Que é um dourado, meio cobreado. Que eu amei. Por isso que eu comprei. Tenho esse aqui, que é um branquinho que eu tinha. Já tá até que jogar fora, gente. Acho que eu vou jogar fora ele. Vou dar uma olhada se tem alguma coisa aqui dentro e vou jogar fora. Tenho esse aqui, que é um glitter. Que eu comprei na loja de um dólar. Que é super bacana, porque ele é furta-cor. Então ele combina com todas as cores de esmalte. Tem cabelo aqui e azói, né gente? Aqui, olha, eu tenho... Comprei em promoção também. A gente foi R$2,99, dessa marca. Que é a China Glazer. Glazer, acho que é isso mesmo. China Glazer. Muito bonita essa cor, escura. De vez em quando a gente quer um esmalte escuro. Então vale a pena, né? Investir. Super baratinho. Esse eu ganhei de uma amiga minha. Que ela usou e eu elogiei. Ela foi, pareceu um amor de pessoa, né? Apareceu com esmalte pra mim. Linda. Esse douradão tava em promoção também. Comprei um douradão. Comprei... Quando eu fiz esmalte pra promoção, gente, deixa eu comprar. Esse aqui meu marido escolheu pra mim. Não é que bonita? Um rosinha. Quando eu usei também, o pessoal elogiou bastante. Eu comprei esse outro dourado. Porque, gente, dourado é... Eu experimento de vários tons. E é uma coisa que eu uso muito. Então, assim, eu tô sempre comprando. E são diferentes. Dependendo da marca, dá uma textura diferente. Dá uma cor diferente, tá? Então vocês vão ver o mesmo adorado. Esse aqui eu também comprei na loja de um dólar. Então eu tenho dois dele, olha. Tá vendo? Eu comprei na loja de um dólar. E eu gasto muito brilho. Esse aqui, gente, já é a marca Revlon. Esses esmaltes que eu vou mostrar agora pra finalizar esse vídeo. E aí tem esse aqui que tem essas texturas. Em furta-cor que é maravilhoso. Esse verde que tava muito na moda ano passado. Eu comprei um ano passado. Usei muito. Eu tenho até um alistado essa cor, um tênis. Esse rosa seca muito rápido. A cobertura é muito boa. Uma camada só dá certo. Então, assim, super indico comprar. Eu tava com a mão no áudio aqui. Não sei se vai atrapalhar. Esse aqui, gente, é o 3D. Perfeito. Todos os esmaltes que eu mostro que tá brilhando e falo 3D, é esse aqui que eu uso, olha. Lindo, né? Aí eu tenho esse aqui, olha. Que ele super seca rápido também. E ele tem textura. Ele é super concentrado em glitter. E ele tem uma textura. Então, quando eu passo, ele seca muito rápido. Uma camada suficiente. Gente, mas falar seca rápido é muito assim... Não seca rápido. Seca muito rápido. Você passou, ele secou. E ele tem textura. Então, de qualquer forma que ficar, já fica bonita. Não precisa ficar lisinho, sabe? Quando eu tô com pressa, eu preciso pintar um e eu passo ele. Esse cinza é clarinho, clarinho. É um cinza. Outro dourado. Esse vermelho eu comprei há pouco tempo agora, que ele tava em promoção. Ele é um vermelho que tem glitter meio dourado. Olha que maravilhoso, gente. Já postei vídeo com ele na unha. Lindo, lindo, lindo. Comprei pro Natal. Esse rosa eu amei também. Eu postei vídeo com ele já. Ele tem um brilho dourado também. Esse aqui são os brilhinhos. Que, gente, é lindo. Ele é furta cor. E ao mesmo tempo ele é dourado. E ele é muito concentrado, tá vendo? Não é igual aqueles esmaltes que a gente compra no Brasil, que costuma... Você tem que ficar catando o brilho. Não. Esse aqui você sai o pincel cheio e carregado de brilho. Não tem que ficar catando o brilho, não. Sabe? Esse rosa. E esse aqui, que é um... Meio café, não sei. Maravilhoso. Eu ainda não usei ele, gente. Vou usar. Vou usar. Eu comprei ele agora, tem pouco tempo. Tem um restinho aqui, olha. De agudão, unha, sujeira, cabelo. Aqui é desvio. É isso, gente. Mulherada, espero que vocês tenham gostado de ver meus esmaltes. Já tá tudo organizadinho aqui, olha. Coloquei tudo de volta. É isso. Beijinhos para todas vocês e os rapazes e homens também que assistiram o vídeo, né? Mostra pras esposas, pras namoradas, pras irmãs, pras primas. Porque mulher gosta dessas coisas, né? Tchau, gente. Com Deus.